Olá, crianças! Esse é mais um EBD na TV. Eu sou a Tia Ingrid, mas pode chamar de Tia Di. Enquanto a gente não pode estar na igreja juntinho, a tia está aqui para contar a história para vocês da Bíblia. Então, antes da gente começar a nossa história, a tia vai cantar uma música e vai orar com vocês, tá bom? A música que a tia vai cantar fala que é muito bom ter Jesus no nosso coração. Então, a tia vai fazer o jatinho e você repete, tá bom? É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Anda com ele, juntinho dele. É bom, é muito bom, é bom demais. Anda com ele, juntinho dele. É bom, é muito bom, é bom demais. Muito bem! Agora a tia vai fazer uma oração. Então, como sempre, antes da oração, a tia fala a frase das mãozinhas. Cinco dedos nessa mão, outros cinco na outra mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Então, juntando as mãozinhas e fechando o olho, com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão repetir, tá bom? Papai do céu, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela minha saúde. Muito obrigado pela historinha que vamos ouvir. E te pedimos para que possamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Amém! Nossa história, como sempre, tá na Bíblia. A Bíblia cheia de histórias, Deus falando com a gente. E a história fala sobre um moço chamado Estras. E ele morava num lugar bem longe. Tinha um povo que eles faziam tempo que não ouviam da palavra de Deus. E eles ficavam se perguntando, né? É verdade. Faz tempo que a gente não ouve da palavra de Deus. Porque nem todo mundo sabia ler. Era difícil, ainda é difícil a gente ler e escrever, né? Mas esse povo, nem todo mundo sabia ler e escrever. E aí eles ficavam perguntando, nossa, o que será que podia ler pra gente? E eles lembraram desse moço chamado Estras. Então eles falaram, hum, vamos chamar o Estras. Eles chamaram o Estras, que foi muito feliz. Porque ele gostava muito da palavra de Deus e ele trabalhava com a palavra de Deus. Ele escrevia a palavra de Deus, copiava, porque não existia uma Bíblia assim, que nem a gente conhece. Uma Bíblia escrita e fácil pra gente poder achar e ler. Era uma coisa bem diferente. Era um pergaminho, que era um pedaço de papel. E aí eles escreviam nesse pedaço de papel, que na verdade era como se fosse uma pele de animal. Então eles escreviam a palavra de Deus nessa pele, nesse papel. Então era lá que Estras escrevia tudo. Então ele sabia muito. E aí o povo falou pra ele, lê pra gente Estras, porque a gente precisa ler da palavra de Deus. A gente precisa ouvir da palavra de Deus. Então Estras, muito feliz, catou a palavra de Deus, foi ler pra eles. E ele trabalhava escrevendo e ele sabia tudo. E aí o Estras foi lá e leu pra eles. Eles estavam prestando atenção, porque fazia tempo que eles não ouviam. Então eles estavam felizes, porque eles estavam ouvindo a palavra de Deus. E eles estavam tendo a palavra de Deus no coração. E como a gente falou na nossa música, é muito bom ter Jesus no nosso coração. Então Estras ficou muito feliz em ler a palavra de Deus pro povo. A gente precisa ler, precisa conhecer da palavra de Deus. Precisa saber o que Deus quer pra nossa vida, pra gente comportar, pra gente obedecer. E isso é muito importante, a gente obedecer a palavra de Deus. Então o povo prestou bastante atenção. E Estras ficou muito feliz. Lembrando que a palavra de Deus, ela ficava numa pele de um animal que eles usavam como papel na época. E eles escreviam a palavra de Deus nesse papel chamado pergamino. E o Estras trabalhava escrevendo a palavra de Deus, por isso que ele sabia muito. Ele escrevia, copiava a palavra de Deus, porque tinha pessoas que faziam isso. E ele trabalhava com isso porque ele gostava muito. Então a gente tem que gostar, tem que ficar feliz de ler a palavra de Deus. Tem que ficar feliz. Que a gente pode saber o que Deus quer pra gente, o que Deus tem pra gente na palavra dele. Deus colocou tudo pra gente na Bíblia. E que naquela época era bem mais difícil, mas as pessoas gostavam de ler e sentiram falta. Por isso que chamaram o Estras pra ler a Bíblia pra eles. Então, lembrando que a gente tem que sempre ler a Bíblia pra andar com Deus, conhecer Deus cada vez mais. E fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. Pra gente não deixar Deus triste e obedecer. Tá bom? E pra terminar, a tia vai ler um versículo. Que tá na nossa Bíblia, lá em Isaías 39, 8. Que diz, boa é a palavra do Senhor. Então, a gente sempre tem que lembrar que é muito bom a palavra do Senhor. Isaías 39, 8. Boa é a palavra do Senhor. Então, aqui acaba a nossa história. A gente se vê numa próxima semana. Beijinhos e tchau, tchau, crianças.